O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística comprova o bom desempenho do agronegócio piauiense e com dados referentes a 2018. A safra de grãos chegou a 4,2 milhões de toneladas. Representa aí 14% de aumento em relação ao ano anterior, 2017. Na região nordeste, o desempenho do Piauí cresce a cada safra colhida. Só perde para a Bahia com 10 milhões e para o Maranhão com 4,4 milhões de toneladas de grãos. Para você ter uma ideia, é uma situação que está praticamente empatada Piauí e Maranhão com vantagem para o estado do Piauí, porque ainda há muitas áreas para exploração dentro do critério até de ocupação dos cerrados do sul do Piauí e até de áreas do norte do estado. Ou seja, essa área do agronegócio está em plena expansão no estado do Piauí. Segundo a CONAB, a previsão para este ano supera 4,4 milhões de toneladas de grãos. Eu estou aqui ao lado do secretário municipal de Agricultura de Boa Jesus, Elvas Barju, que pode falar para a gente, Elvas, sobre a importância, o desempenho do agronegócio que é sentido aqui, por exemplo, na cidade de Boa Jesus, na região de Boa Jesus, Bolívia. Bom dia. O agronegócio, sem dúvida alguma, é o grande responsável pelo desenvolvimento do sul do Piauí. Boa Jesus, o Piauí, está aqui do lado. Também, por o sul do sul, há o luto da regra da área, mas hoje há muito o sul. O sul polariza o centro de serviços e o centro de negócios do agronegócio. Aqui, por exemplo, nós temos uma mudança radical de briga desde o agronegócio do agronegócio. Esse agronegócio fechado pela porta, fechado pela rua, está tudo encerrado, E que certamente, ainda que a gente vai comemorar com a SACRA recorde, com a SACRA com altíssima produtividade, a nossa produtividade aqui, a nossa produção, onde as duas hoje produzem aproximadamente 400 mil toneladas de grão, desses 4,2 milhões, onde as duas correspondem a 10% da produção e a nossa região aqui de influência aproximadamente 40%. Isso gera um grande pólio de negócios para a faixação de serviços, mas até ele dá um dado, onde as vezes tem 25 mil habitantes. Talvez seja a única cidade com 25 mil habitantes que deveria ser inaugurada agora, no próximo mês, a 5ª produção de crédito. Nós temos aqui Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa do Nome da Bradesco, que está inaugurando o SACRA. Talvez seja um dos únicos casos do Brasil. Isso mostra a força do ar no negócio. O tanto que o agro é importante e o tanto que o agro precisa da atenção do Estado, para que ele possa ser cada vez mais propostor do nosso desenvolvimento. Muito obrigado ao secretário de Agricultura.